Aqui tá bem melhor, não tá, Scooby? E agora vamos para o melhor da história. Preparar? Apontar e fogo! Peraí, cara, isso não é justo, isso é covardio, viu? Ah! 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 O que é isso? Vamos! Fique aqui de carro! Vamos! Vamos! Poxa, eu acho que conseguimos escapar deles, não é? Sou vício! Poxa! 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 Poxa!